Bom dia tio Chico, estou passando aqui para te agradecer, eu sou o Matheus Juazeiro, estava na live ontem, eu comentei da questão de estar afoito para viajar, inclusive eu estou aqui na cama e olhando para a mala aqui, para a bolsa, que eu iria viajar hoje 5 da manhã, ia fazer Aracaju, Maceió, Recife, voltando por... Mas está liso, está sem dinheiro. Seria uma viagem de 1.400 quilômetros, que é uma viagem não essa, eu estava sonhando com uma maior, mas encurtei essa por questão de custo e ainda assim eu ia assumir aí um déficit no meu salário, porque quando eu voltasse eu ia ter que pegar esse valor que eu iria gastar no cartão, jogar para o outro mês, pagar parte da fatura e assumir 14% de juros para o mês seguinte, ia fazer esse rolo. E aí o que você comentou ontem, não é bem o meu perfil, mas eu compreendi a mensagem e se aplicou muito. Essa questão de não, vamos viver a vida, vamos na volta, a gente faz o corre e dá o jeito. Realmente, eu ia fazer o meu corre, que eu tenho algumas coisas que eu faço uma renda extra e isso aparece assim hora ou outra de surpresa, então eu ia confiar que até o fechamento da fatura, até o início do mês que vem, ia me aparecer alguma coisa e eu ia quitar essas contas. Só que aí eu ia ficar naquela, você faz a viagem, você aproveita, mas quando você volta, você volta com dívida, você volta preocupado. E eu tenho essa questão da preocupação financeira, porque se minhas contas não estiverem em dia, eu fico ruim da cabeça, eu fico mais ansioso, eu fico estressado. Então, apesar de ter férias uma vez no ano, já venho planejando uma viagem maior desde 2020, veio pandemia, não pude viajar e estou aí há alguns anos sonhando com essa viagem. Fiz uma mais recente, de 1.100 km, mas eu queria fazer aquele algo a mais e a chance era agora, porque o tempo eu estou tendo, estou de férias. Mas aí, sua live ontem me ajudou muito nessa questão de botar a cabeça no lugar e de, apesar de ser um prazer momentâneo, quando você volta, você volta aí com dívida. Então, eu preferi não assumir essa dívida aí e falei para o chefe, 30 dias, corta na metade, eu vou voltar a trabalhar com 15 dias e deixa 15 na casa para eu viajar de janeiro em diante, de fevereiro, meio do ano, qualquer época aí que eu estou com as contas 100%. Para janeiro em diante, eu não tenho praticamente nada no cartão, não tenho nada de dívida, então vai ser bem melhor eu viajar com esse fôlego do que viajar agora me confiando em cartão de crédito, não em rotativo, mas em assumir juros de cartão que segue para o mês seguinte. Então, agradeço demais aí, Chico. Um bom dia, muito bom ter essa voz da experiência aí. Valeu, agradeço demais. Matheus, parabéns aí pela sua consciência, cara, é você e você, é você com a sua consciência. Eu, simplesmente, eu sugeri o que eu aplico na minha vida e o que eu vivo sugerindo para as pessoas. Ontem, ele mandou essa mensagem que ele queria viajar e que ele estava se coçando para viajar, mas está liso, né? Ou seja, ele ia fazer a viagem, ia fazer como esse povo idiota faz, não que ele seja idiota, mas o que as pessoas idiotas fazem, tipo, ah, viva a vida, faz, acontece, depois a gente corre, nós corre e faz. E aí nós corre e entra no rotativo e se lasca, né? E aí entra nessa fila aí do feirão de nome sujo e um monte de brasileiro endividado. E eu disse para ele, cara, quem fala isso, ah, viva agora, não deixa para depois, é porque tem uma perspectiva de vida muito baixa e uma perspectiva de futuro pior ainda. Então, planejar é importante. Não é somente guardar dinheiro a vida inteira e nunca realizar coisas, mas planejar para realizar coisas e não se endividar e realizar coisas, porque aí você acaba não curtindo da forma legal. Foi esse, essa é a contextualização e eu, simplesmente, dei minha opinião do que eu vivo e também eu tenho planos, eu tenho desejos, eu quero conquistar coisas, mas eu não conquistei porque eu estou extremamente no pé no chão, né? Tem coisas que eu quero alcançar, mas eu não alcancei exatamente porque eu preciso dar um passo para trás para pegar impulso e chegar lá. Não adianta eu trancar e dizer assim, ah, depois eu vou contar com ovo no fufu da galinha. Vai dar zerda. Então, é isso que ele está falando. Mas, Matheus, isso é um mérito seu, tá? É um mérito seu e da sua consciência. É você e você, cara. Então, parabéns para você, meu irmão. Valeu. Obrigado aí pela mensagem e que sirva de exemplo para todo mundo. Vocês querem alcançar? Alcança, faz. Usa o consumo consciente, que o consumo consciente diz assim, você quer alcançar? Faz, mas dentro da sua possibilidade. ir planejando. Dá tudo certo. Você quer viajar? Você vai conseguir, mas planeja, pô, planeja. Você vai demorar um tempo para esse planejamento, mas você vai alcançar. Quer comprar um carro, uma moto, uma casa, uma experiência? Planeja. Você vai... O consumo consciente, ele não vai lhe dizer não compre. Ele vai lhe dizer não é agora. É daqui a pouco, é mais para frente. É daqui a pouco.